Pelo segundo dia consecutivo, manifestantes afegãos desafiaram os talibãs e mostraram a bandeira nacional em vários protestos no país. Esta quinta-feira assinalam-se os 102 anos da independência do Afeganistão do Império Britânico. É a primeira comemoração de independência em duas décadas com os talibãs no poder. Em Cabul, centenas de pessoas foram para as ruas, desafiando a presença dos combatentes que guardam as ruas da capital e respondem aos protestos com violência. Uma caravana de carros atravessou partes da cidade com uma gigantesca bandeira tricolor, um ato impensável no período inicial do domínio talibã. Manifestações semelhantes aconteceram nos últimos dias nas cidades de Jalalabad, Kost e Talekan. Desta vez, e apesar do medo, o país testemunha protestos de civis. Quatro dias depois da conquista da capital, continua o caos fora do aeroporto. Afegãos desesperados que tentam fugir cercam o recinto, mas talibãs estacionados no exterior disparam tiros para controlar a multidão. Um avião com cerca de 200 afegãos a bordo, incluindo um ativista e médico, chegou a Roma. O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano diz que a Itália está empenhada em receber aqueles que colaboraram com o país e estão ameaçados como mulheres e crianças. A Polónia recebeu dezenas de pessoas do Afeganistão. Varsóvia faz parte do esforço internacional para retirar diplomatas e outros civis do país.